Quem tá me assistindo no vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a refazer o preset gringa. Não tinha como eu não refazer esse preset aqui com vocês depois da atualização do Lightroom, porque é um preset coringa, é um preset que dá pra você usar em todos os tipos de foto. Se você tirar uma foto mais escurecida, você consegue jogar esse preset e iluminar. Se você quiser aí dar um tchan a mais nas suas fotos, uma iluminada a mais e deixa um efeito realmente gringa, sabe? Você vai gostar muito desse preset, então realmente é um preset coringa que você dá pra você usar pra várias coisas, desde pra realçar a beleza até pra deixar a foto mais nítida e mais clara. Lembrando que se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, estamos trazendo aí, já tá pra vir semana que vem, preset de Natal, novos presets. Então se inscreve pra não perder as novidades desse canal. E aqui embaixo tem o link pro meu drive, já tem mais de 70, já estamos aí tipo beirando 100 presets. E gente, tá muito legal, muito legal. Eu mesmo vivo usando os meus próprios presets que eu deixo salvo lá no drive. E agora eu estou colocando os presets exclusivos. Então, link aqui na descrição se você tiver interesse. E agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Eu vou começar mostrando pra vocês, começando aqui pelo símbolo do sol. Lembrando que eu vou descrevendo pra vocês a numeração, mas vocês podem diminuir ou acelerar o vídeo. E vocês também podem tirar a print de cada uma das fases, que vai te ajudar bastante na hora de fazer aí. Então vamos lá. Eu não mexi na exposição. No contraste, eu deixei menos 15. E é muito importante você prestar atenção no que é positivo e negativo. O real, se eu diminuir, coloquei menos 94. As sombras, eu aumentei e deixei em 68. Os brancos, eu diminui e deixei menos 43. E os pretos, eu aumentei e deixei em 34. Depois, eu vou vir aqui nas curvas. E como vocês podem ver, eu não mexi na curva branca, nem no vermelho, nem no verde e nem no azul. Então é um preset que a gente não vai mexer nas curvas. Depois, eu vou aqui nesse símbolo de temperatura. E a temperatura é quente. Eu deixei em 26 positivo, esse preset. A matiz, eu também aumentei e deixei em 18 positivo. A vibração, eu deixei em zero. E a saturação, eu diminui pra menos 8. Pra não ficar estourado. Agora, a gente vai aqui em cima, nesses três pontos que formam um triângulo. E como vocês podem ver, eu não mexi nas sombras. Não mexi nos tons médios. E não mexi no realces. Então, é um preset bem fácil. Você não vai precisar mexer nessa parte de tons, tá bom? Agora, a gente vai aqui nesse círculo com cores e vamos mexer em cada uma das cores. Começando com o vermelho, onde eu diminui a matiz e deixei menos 49. A saturação, eu não mexi. E a luminância, eu deixei em 11 positivo. Depois disso, eu vim aqui para o laranja. E aí, a matiz, eu deixei menos 16. Deixa eu deixar aqui o microfone perto de mim, porque eu tô passando um avião. Então, não liguem. Mas o laranja, eu deixei a matiz em menos 16. A saturação, eu também diminuí, deixei em menos 8. E a luminância, eu aumentei, deixei em 29 positivo. Agora, a gente vai para o amarelo. E no amarelo, a matiz, eu diminui para menos 71. A saturação, eu diminui para menos 68. E a luminância, eu aumentei para 30 positivo. Depois, a gente vai para o verde. E o verde, na matiz, eu aumentei e deixei em 60 positivo. A saturação, eu diminuí também e deixei assim no mesmo valor, só que negativo. A matiz é 60 positivo. A saturação é 60 negativo. E a luminância é 22 positivo. Depois, eu vim aqui para o azul claro. E no azul claro, a matiz, eu aumentei para 65 positivo. A saturação, eu diminuí para menos 42. E a luminância, eu aumentei para 20. Então, a saturação, eu diminuí para menos 42. A luminância foi 20 positivo. Aqui no azul escuro, eu diminuí a matiz para menos 75. A saturação, eu aumentei para 45 positivo. E a luminância, eu diminuí para menos 17. Depois, eu vim aqui para o roxo. E a matiz, eu não mexi. A saturação, eu deixei em menos 95. E eu não mexi na luminância também. E o último aqui é o rosa. E eu não mexi no rosa em nada. Então, eu não terei, né? E não modifiquei em nada o rosa. Cliquei aqui em concluir. Vim aqui para esse símbolo do quadrado. E eu só vou falar no que eu mexi. Se eu não falei, é porque eu não mexi. Eu deixei a textura em 6 positivo. O desembaçar, eu deixei em 5 positivo. E esse aqui foi a única modificação que eu fiz. E depois, eu vim aqui nesse símbolo do triângulo. E eu também só vou falar do que eu mexi, tá bom? O tornando nítido, eu deixei em 11 positivo. O redução de ruídos, eu deixei em 30. E a redução de ruído das cores, eu deixei em 30. E esse aqui é o resultado. Se você quiser salvar esse preset, você clica aqui nesses três pontos. Vai em criar pré-definição. E coloca o nome que você quiser no seu preset. Aí, quando você quiser usar, você arrasta aqui para baixo. E vem nesse símbolo com dois círculos. Vai aqui em pré-definições do usuário. E vai estar salvo aqui os seus presets. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei para vocês, é um preset coringa. Tem ele aqui no link da descrição do meu drive. Eu gosto muito deles. E até o próximo vídeo!